Faz tempo que eu não vejo você. Seis anos e cinco meses, setenta e sete meses no total. É, faz tempo mesmo. O rapaz sumiu. Há quase um mês. Quando é que você viu ele pela última vez? Há um mês, um mês e meio. Tá satisfeito? Sai. Que conveniente. Você pergunta sobre um check-up e ganha uma escova de dente grátis. Intimidade com perigo. Caminhar à beira de um precipício significa ser destemido. Quem é você? Um homem bom. Eu vou te dar um conselho. Se não souber as intenções de um homem, não aperte a mão dele. Sai daqui agora, senão eu vou mandar escorraçar em você daqui. Como eu posso ajudar o senhor? Você é o melhor homem do planeta, sabia? Hum. Você acha que sabe de tudo, não acha? Que é o único mocinho entre os bandidos. Quer dizer, até um homem bom pode se tornar mal quando está em busca de justiça. Então, você pode me ajudar. Ou você está agradecendo. Você acha que você não está me ajudando? Eu vou te dar um cometa.